Pessoal, tudo bem? Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês da Unesp. Filosofia na Unesp é uma prova bem conceitual, mas é uma prova conceitual que trabalha com os grandes temas da filosofia. Então, a aposta aí para vocês é sobre ciências. Então, os filósofos que trabalham essa parte científica, René Descartes, Francis Bacon, Galileu, eles são uma boa pedida aí para vocês estudarem para esse vestibular. Uma boa prova e fiquem com Deus!